Diotisha no cinema. Entretenimento e autoconhecimento com Tiago. Namastê. Namastê, pessoal. Estamos aqui com uma gravação do Pé Grande sobre o nosso filme sobre o pé pequeno. Esse é um filme bastante interessante para o momento que a gente está vivendo. É um filme que envolve tanto a questão da aceitação, quanto a diferença, quanto a questão de como a gente lidar com o medo no nosso dia a dia. É um filme bastante ketoneano, porque a gente está na leva do Keto agora. É um filme que mostra sobre Keto e Saturno em aquário. Tem toda uma poética, tem toda uma questão de crise de identidade, com o que é a ditadura do medo, com o que é boas intenções levando a lugares errados. Tem uma característica bastante de Virgem Sideral, de Kanyarashi também, de Buda, na imagem do nosso amigo aí, o pé pequeno. É um filme bastante interessante para refletir sobre a necessidade da fama, sobre a necessidade de fazer tudo a qualquer preço para se encontrar a fama, a presidência ou qualquer coisa que seja. E é um filme que ajuda a gente a ter um pouco mais de crença e confiança de que é possível vencer o medo, é possível vencer a desconfiança, é possível vencer a tradição que se estabelece de uma maneira bastante engessada em pedras, tem a ver com o filme, e fazendo com que a gente perca a nossa capacidade de ver uma mudança de tempo, ver a mudança do que foi no passado, mas não necessariamente é no presente ou é no futuro. Então, quem quer conhecer um pouco mais sobre Keto, Buda e Shani, Keto e Saturno, a tradução procidentalês, em Aquário Sideral, e Buda, que é Mercúrio, em Virgem Sideral. Esse vídeo dá uma imagética bastante interessante, bonita e vale a pena ir assistir. Por quê? Porque o vilarejo tem muito de Mercúrio, assim, é da questão da perfeição, da organização, de estar tudo sendo feito de uma forma orquestrada e dentro do tempo. Keto e Shani em Aquário, por conta do frio, por conta da idealização do mundo novo, por conta do espírito John Lennon de ir além das tradições e buscar uma resposta para o que há agora. O Shani, o Saturno em Aquário, ele fica muito mais voltado a fazer com que novas ideias possam prosperar, que também tem uma figura do clérigo, né, lá do rei das pedras, que representa bastante essa ideia. E o personagem principal, que é o pé grande, né, o Yeti, ele representa muito essa busca do Keto, desse lugar de estar fora de conformidade, ainda que de uma forma não muito. Tudo bem que tem Rahu e Keto ali, talvez a, entre aspas, outra personagem principal seja mais o Keto do que ele, o Rahu, mas a temática do Keto se torna bem relevante nesse momento que a gente está vivendo, que é o momento onde o Keto está saindo do Capricórnio Sideral, da Conjunção do Marte lá. Então, recomendo vocês assistirem para terem um pouco mais de esperança e crença num futuro, onde a gente pode ter a diversidade de opiniões, por vivendo de uma maneira benéfica para todos. É isso, pessoal. Grato por assistir. E aguardo vocês no próximo Diotia, no cinema, com pipoca. Namastê. Calma com karma. Aprenda Diotia e viva uma vida mais esclarecida e iluminada. Namastê. Aprenda Diotia. Aprenda Diotia. Aprenda Diotia.